É preciso ignorar o vento. Nada pode atrapalhar o desfile de chapéus que vai dos clássicos aos ousados. Todos os anos, a tradicional corrida de cavalos de ascot na Inglaterra faz da cabeça das mulheres um show à parte. É lindo, mas sinto como se tivesse uma casa de tijolos na cabeça. É pesado. Os laços não foram suficientes, queria um pouco mais, por isso colocamos as grandes penas também. Foi um pouco de tentativa e de erro, tentando isso, tentando aquilo, enrolando em meu braço, enrolando em torno da minha cabeça, tentando conseguir o formato certo, mantendo tudo junto com fita. Acho que consegui. Comprando pronto ou inventando, os chapéus de ascot permanecem firmes na cabeça das mulheres.